Música 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 Se morremos, troca-te. Não, não troca-te. Não troca-te. Eu estou-te a dizer que é esse que está a dar azar. Não quero troca-te. É esse que está a dar azar. Não é? Então troca-te. Bom, pois é. Olhe para o outro. Havia uma skin que tinha. Que tinha o demónio. E esta não tens. Estás a jogar com esta skin A3G. Um velha roupa. Vou pegar para o outro carro. Joga. Tem mais baú. Música 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 A um bomba, não procura que tu estás matando os garros É? Alex, se eu tivesse armas, eu ia fazer alguma coisa, sabe? Sério? A sério? Eu não apanhei armas nenhuma no prédio, por isso é que tínhamos de sair de lá, não sei se sabe Não sei se sabe se eu só fui mentado E o que era que estava numa U, estava lá pra pegar a casa A gente não está. Falei. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. O que é isso? Você fez? O que é isso? O que é isso? Você tem três casas para o botão? Então não tomam aqui, não tomam no chuveiro. Vamos usar uma torta. Vamos buscar a peleia. Claro, era um gajo para ninguém não. Enfim. É claro que se você mantém. Tinha uma... Deu. Mega perde de Segu但是 não deu não É importante O meu cara chega e não deu Porque se que tem que atacar E aí E aí E aí E aí E aí E se fosse um minho dava de usar a fira E aí 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 É apanhar o coisa O que é isso? O que é isso? Queremos vir ao coral? Queremos... Fiquei com erro sim Vai amigo Com erro Temos aqui um homem para atraso Temos aqui um amigo cachorro Não é cachorro Faz uma secar Faz uma tática Ainda tem M4 azul? Olha, se quiser tenho aqui outra Onde está marcado aqui Tem este ponto Tem uma M4 Azul E matar pelo verde E morrer Olha o Alex Aê 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 E aí Precisamos de uma sniper verde Onde é que estava a secar a... A secar azul Ok Não comprei o bloco Eu comprei o bloco Ok Eu comprei o bloco Eu comprei o bloco Ele é o bloco Ele é o bloco Aqui é o bloco Eu uso a procura Vai cá Eu acho que não temos rosas Ele é o bloco Ele é o bloco Ele é o bloco Afinal Mas o bloco Não Não vai ficar Não vai ficar Mais um, mais um, que é o bloco Mais um, mais um, que é o bloco Tô fazendo ali um bico. Tô levando bicos. Tô fazendo ali um bico. 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 Bico, tudo a ponto a Sinai. Parece a guerra mundial, os três ali. Tô vendo que eles estão. Tô em cima de um burro. Olha, esta era para mim? Não, era para mim, só que ela falhou e ia ser também tira. Era mais isso. Não sou um caso nenhum. 23, 23, 23. Vai em cima da casa 1. Acaba. Estão a chegar mais dez atrás. O que é que é isso? Vamos só curar Estavam a chegar mais gajos atrás Aqui ó, está tudo Estão aqui gajos, escondidos aqui na noite Aqui ó, o que tem a vida? Procura você, entendeu? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não, não Não sei Não sei que ponto é um Estão lá, hein Estás a ver, o que? Não, não estava a disparar a ver se tem alguma prova Então, houve um gajo que disparou aí desta moita Desta moita aqui Quando estávamos lá em cima Quando estávamos lá em cima, houve um gajo que disparou daqui Eu sei nem que são tantas agora mesmo Olha, fizeram-me, estou E a luzinha e ia para trás E a luzinha e ia para trás Não tens atipico para o milhão? Não tens atipico para o milhão Tem que estar a continuar a fazer Não, temos aqui o caminhão Está aliás, vindo ao caminhão? Estou tirando para aqui Mas o caminhão não está na deçada, é para vocês não estão perto Esquece, não está o bico Tira-me aqui o bico Tira-me aqui o bico Tem que ser o bico, isto não dá Espera bem, vou te tirar o bico Está dentro ainda Agora chegava um gajo e ia apanhava, era engraçado Tem que ser dentro da seio Na estrada E aí já está dentro Do que? Dropa! Ah... Afanhei o truco Quais tomar um midi-kits? Não tem que ter ido Eu tenho 2 E puxar do outro lado Não tenho senador, não vou fazer nada pra ir Tem gajo Não tem gajo chato São 4 equipas Eles estão a ouvir? São 4 mais de 2 equipas Eles estavam a fight Ou 3-3-1 ou 3-2 Sim Ué, e ground? Vou pra cá em baixo O que é isso? 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 Estão aí? Falta um Falta um Não, falta um Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá GG Tá precisando de parar pra mim Eu dei um guard no ar e eu tô mal Tá Se der pra gravar, porque eu não sei se deu pra gravar, atenção Erro-te uma Fica mais por mal Tô só de brigar, velho Olha, Elimination, Zoom Tais bem É pra ter um É pra ter um Tchau